A Vapnista foi exatamente lá, foi exatamente ensaiando no Botafogo, falei para você que todo o pessoal morando, chegou a essa ideia, ele chegou e encostou na porta, simples, simples, encostou na porta e ficou carando a gente, até o pessoal ficou meio assim, parece que ele estava bravo, mas ele estava prestando atenção, ele estava prestando atenção, e aí a gente falou, mas o que aconteceu, mas enfim, terminou o ensaio, ele falou assim, tem um cavaquinho, será que eu posso? Dá uma palinha, posso tocar um samba aí? Aí eu falou, pode, está aí, tinha um cavaquinho, ele foi lá, afinou o cavaquinho, inclusive estava a desafinar, e aí, ele falou, aí o Roberto falou, tá bom, então você, eu lembro até hoje, vou ter citado, acompanha essa música que eu vou cantar para você, ele falou, tudo bem, Ele falou, não, mas o Roberto, você, sabe, precisa machar o tom, ele falou, não, pode começar, tudo que acompanha, eu falei, o cara é bom, né, se for começar, então ele começou, ele falou, olha, essa música é assim, vou testar para você, começou assim, Chorar, chorei, e ele pegou no cavaquinho, a primeira vez, é por causa dela, que estou chorando, mais uma vez, foi essa música que ele pegou a primeira, e ele começou a tocar, foi no tom, muito bom, o ouvido dele, 100%, foi, e aquele dia, falou, está formado o grupo, E ele falou, sabe, não, muito bom, mas eu vou contar, sabe, Obrigado.